15 de agosto de 2016 A primeira palavra diz assim Não preciso se preocupar tanto com esta conferência O que mais me preocupa é a falta de sacerdote Porque se não for um deles Que estiver fazendo como nós fizemos Nem adianta pisar aqui dentro Se não obedecer o que está na Sagrada Escritura Nem adianta Tem que ser como o nosso querido Padre Romo fazia Obedecia em tudo Aí agora você vê Como é tão importante De um cargo passar para outro Esta chave que te passei Não foi só um símbolo E sim chefe da Igreja Católica Outro não terá como a que tens Esta é aquela enquanto eu estava na Terra Depois que lá deixei Outro jamais terá esta graça que tens Porque não precisaste de conclave Para te eleger Jesus como chamou Pedro I Agora és tu Pedro II Todos os requisitos Como manda a lei da Igreja Católica Estão contigo Não precisa de tanta burocracia Como esta existindo dentro dela Onde veio Se formar o escândalo Sabe meu irmão Não tive o prazer de te conhecer Tão perto estivesse Tão perto que estive de ti E tu de mim em Roma Mas Deixa pra lá Agora o assunto é outro Em tuas mãos irmão Está a única chave E esta Só Jesus Que virá tão logo Para que tu E tua família Possa vir descansar Como todos aqueles Que vem ouvindo Os teus exemplos Fora disso Não existe outro meio Assim foi com todos Os que começaram E terminaram Aqui contigo Não preciso se preocupar Tanto com esta conferência Deixe que tudo Vai se desenrolando Conforme está A finalidade de tudo isto É para provar Que tens capacidade Como eu João Paulo II Tive Meu cargo Já estava pronto Para deixar Porque sem saber Do meu lado Tinha um traidor Este que lá está O que ele vem fazendo Se os olhos Da humanidade Pudesse ver Jamais Rezaria Uma só Ave Maria Por ele E seus comparsas O Vaticano Meu irmão Tão logo Deixará De existir Porque o que lá Dentro tem É bom É bom que A humanidade Que a humanidade Não veja A penalidade Que cada um Vai receber Vai abalar o mundo Inteiro E o que estão Acreditando Em suas Farsas Também terão O punidos Serão punidas Leais Queira ou não Porque tudo O que vem de lá É como se já Estivesse sendo Envenenado Passando de mão em mão Com o vírus Da morte Já vem Contaminado Por isso Vocês Irmãos Queridos Continue Como vem Fazendo Este que está Em meu lugar Papa Pedro Segundo João Paulo Segundo Filho De Maria É importante Né Um assunto Desse É importantíssimo Porque se Alguém Estiver Me ouvindo Qualquer Igreja Católica E que Não Fizer Como aqui Ele está Dizendo Serão punidos A mesma Coisa Porque Porque o escândalo Fora Tudo bem Mas dentro Da igreja Deus não vai Permitir É a única Casa dele Aqui Agora Eu não sabia Que Que o mesmo Que João Paulo Segundo O cargo Dele Passou Para mim Igual É só Tem uma Diferença Né Que O cargo Dele Autoridade De vários Países Recebia Como líder E eu Só vocês É uma É uma Diferença Grande Né Como é que Eu vou chegar Lá na Aparecida Do norte Chegar lá No meio Dos bíspos Padre Dizer Eu agora Aqui Vou mandar Nem entro Lá Quanto mais Poder Mas dizer Mas aqui Ele diz Sabe Meu irmão Não tive O prazer De te conhecer Tão perto Estive de ti E tudo em mim Em Roma Ele esteve aqui Em Florianópolis Eu não fui lá Ele nem veio E eu estive em Roma Pertinho dele Mas ele Aonde eu entrava Dentro da igreja De São Pedro É Nem guarda Ninguém Olhava pra mim Eu não sei Se o senhor era invisível Eu com o nome De Deus na mão Era tudo revistado Só eu que não revistaram Então tem algum mistério Por aí também Não precisa se preocupar Com a conferência Porque me preocupava Era ter padres Para estar junto De nós Mas ele disse Que não precisa se preocupar Nós mesmo É que vamos fazer A reunião E lá Todo mundo Vai ter chance De Querer dar testemunho De alguma coisa Que recebeu Durante esse tempo Todo junto comigo E depois O rosário Terço É canto Uma noite de vigília A noite toda Só que da minha parte Pouco eu fico lá Porque de manhã Eu tenho que receber A mensagem Mas é uma coisa que Ninguém deve duvidar Por favor Se alguém tiver Ouvindo e vendo Através da internet Não duvide Porque aquele Que duvidaram Não terá a chance Que não vão ter É uma coisa que Meu Deus Não existiu no mundo Até hoje Vindo do céu Todo dia Todo dia Todo dia Um assunto diferente Agora de repente Estou na semana Da conferência João Paulo II Vem falando É Como eu João Paulo II Tive Meu cargo Já estava pronto Para deixar Porque Sem saber Do meu lado Tinha um traidor E este Que lá está O que ele Vem fazendo Se os olhos Da humanidade Pudesse ver Jamais Rezaria Uma só Ave Maria É para eles E a igreja Católica Que todas Missas Fora nossa Aqui Outras Que são Conservadoras É que não se fala No nome deles Mas todas Elas É ele É jogar A oração Fora Porque uma Pessoa Que entra Lá dentro Querer fazer Como João Paulo II Nunca mais E a gente Aqui faz De tudo possível Para terminar Como a igreja Católica Sempre foi Em nome da Santíssima Trindade Vocês aqui Que estão me ouvindo Através da internet Eu vos abençoo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria e José Bom dia Tchau